Nossa, essa é que sacanagem o que o Tank fez, eu sei que ele foi com a marca pra cima da Skydive O que é isso? O que é isso? Ah, mano, solta aqui, eu colo meus rostos KKKKK Armada Sim, armada, a gente tem coisa mais preocupada que tem os botaques Porra do céu Vai, véi, vai castar o bagulho, mano, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô no pé, você morreu, você quer mais o que? Morreu, Bela Ó, Júnior, morreu bugado em cima Duro, morreu duro Puta lá